Fala, galera! Estamos aqui para mais uma videoaula tutorial passo a passo. Tá aqui pra ver a gente da Josipólito, Carol Nascimento, e a música de hoje é Barbie Girl. Boneca? Sabe imitar boneca, Carol? Não. Tá só a Josi, então, gente. Tá. A música é da Kelly Key, aquela mesmo, clássica. E essa coreografia é de Tainara, Jaina e Júlia, três instrutoras nossas maravilhinas. Parabéns, coreografia incrível. Aproveitando, se você quer ser instrutor, assim como elas três, Carol, Josi, papapá, aqui, ó. Curso dançado aqui embaixo, sucesso. É isso. Vamos lá? A coreografia começa assim, já no refrão, né? Sou a Barbie, tchau. Vai vir pro lado, você quer ser meu namorado. Fica ligado. E faz de novo. Presta. Agora é aqui, ó. Bum! A minha condição. Roleta, roleta. Sou muito exigente. Aí vai dar um girinho chamando. Chama, chama. Aí vai repetir o refrão. Depois vai dar um outro giro, só que sem ser chamando, tá? É só o giro. Depois vai vir a segunda parte da música. Vai vir. Um, dois, três. Vai vir aqui, ó. Puxa. Puxa é o rosa. A gente ficou já com a parte, né? É. E vem. Puxa. Puxa e faz aqui, ó. Aí vai vir saculejando. Tchau, 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 tchau. Lá, lá. Sabe o que é? É só fazer o que eu andar. E vai repetir o refrão. Tchau, lá, 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 lá. Tudo de novo. Você quer se exclamar lá. Tem mais alguma parte? É. Sabe aquela parte do que eu? Anda, Barbie, vamos lá. Deixa eu... Essa parte aqui, ó. Anda, Barbie, vamos lá. Bum. Bum. De novo. Anda, Barbie, vamos lá. Lá, 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 lá. É isso aí. Vamos lá. Deixa eu arrumar. Vamos lá. Já vou. Já vou. E é isso, pessoal. Volta o refrão. Assim, ó. A coreografia. Se não entendeu. Ai, caraca. O que vem depois? Só voltar o vídeo que tá tudo certo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E um beijo. Até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma. A Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição. Tchau. Tchau.